É claro que isso tem de ser investigado até o fim, de acordo com as informações que estão chegando aqui para a gente, de acordo com a PF, ele foi revistado sim. Então quem é que está falando a verdade? As autoridades precisam checar, precisam checar inclusive se houve alguma condescendência, alguma complacência com um deputado federal bolsonarista, se fizeram ali vista grossa, deixaram o celular, se as visitas que foram lá para ver o Daniel Silveira na unidade prisional levaram algum celular para ele. Eu não estou acusando ninguém, evidentemente, mas se havia celulares lá, é preciso haver uma investigação. E ele foi visitado ali por seis pessoas, de acordo com as informações que eu tenho aqui, entre elas o deputado estadual Rodrigo Amorim e a deputada federal major Fabiana. Então, quando foi que esses celulares entraram lá se a PF, de acordo com as informações preliminares, diz que o revistou? É um absurdo completo. A gente fala aqui de manhã todo dia no Rio de Janeiro a respeito da criminalidade, de chefe de milícia que está preso e ao mesmo tempo dentro da cadeia, está comandando a quadrilha do lado de fora para cometer atrocidades justamente por falta de revista, de fiscalização, eventualmente pode haver pagamento de propina para que haja essa facilitação de meios de contato entre o mundo interno de uma penitenciária, de uma unidade prisional, do que seja, e o mundo externo. Não dá mais para acontecer isso e sempre no Rio de Janeiro. Então, o sujeito, porque é deputado federal, se ele está preso, porque se pode discutir, se pode argumentar, se a prisão é legítima, se não é, isso faz parte do debate sobre a decisão judicial. Agora, uma vez tomada a decisão judicial e o sujeito levado para uma unidade prisional, ele tem de ser tratado como um preso. Então, não dá para ficar com o celular ali se comunicando com quem está de fora. E o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, usou isso aí para adiantar aí essas investigações, esses inquéritos, vai haver pronunciamento da Procuradoria-Geral da República, vamos aguardar para ver como é que isso se resolve. Mas é lamentável que o Rio de Janeiro, mais uma vez, apareça num caso assim.